E a gente volta conferindo um trecho do documentário Mestre Tonho Preto, que foi dirigido por Anderson Charles e gravado dos municípios de Ibuquim e São Domingos. Tonho Preto é o mestre que preserva o folclore do nosso estado através da banda de pífano e da tradicional missa do vaqueiro. Vamos assistir? Ninguém vem sem ingresso, ninguém vem, nem vai, nem vai, nem dá, nem tem, quem dá, tem, quem vem, 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 quem quiser ficar comigo, meu irmão, faça assim também. Vem, 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 vem. Foi um companheiro filmando que é homem atestado que esse muco é diferente, num dá papel de enfadado. E o que falta é descompreta Que tá ouvindo o poeta Chamada em naio do gado Eu mandei o meu recado Me diga e presta atenção Já morei lá na Bahia Meu nome é Antônio Modesto Conhecido como Antônio Preto A região do Brasil toda É poucas pessoas que sabem Meu nome verdadeiro É poucas pessoas Todo mundo só me conhece No mundo todo só me conhece como Antônio Preto É em vaquejada, é em tocagem de pife De tudo, é só Antônio Preto Meu conjunto é o conjunto Antônio Preto Na Missa de Vaqueiro é Antônio Preto Vaqueiro É tudo isso A minha coisa E eu Queria e quero Continuar a gente Fazendo a diversão da Missa de Vaqueiro Porque Foi uma coisa que Meu amigo me deixou pra mim Chancho Mariano E eu fiquei Minha mãe na época ainda era viva Quando eu comecei Eu saia daqui E ia pra lá, pra casa dela Com a vaqueirama toda Passava lá Na casa dela Fazia o desfile Depois voltava pra aqui Então isso pra mim Foi um prazer muito grande Uma alegria que eu tinha Porque eu tinha muito grande No tempo que minha mãe era viva A gente fazia tudo isso Depois quando ela morreu E eu fiz de novo Eu fiquei continuando a fazer Mas essa Missa Ela foi começada Por uma parte Ela foi começada Por Chancho Mariano A família Mariano Chancho Mariano Chico Mariano Bem te vi Bem te vi Acompanhava eles Os Mariano E Cizino Mariano Que era o locutor Dessa festa da gente aqui Todo ano foi isso Eles faziam isso E eu Sempre Sempre acompanhando Fazendo a minha Missa E acompanhando as festas Dos outros povos Por todo canto Todo o estado da Bahia O Sergipe Tudo acompanha aí Essas festas Então eles bolaram A festa do vaqueiro Eles copiaram Porque a vaqueira de São Domingo Foi primeiro De que a de Boquim Então como Chancho Mariano É acostumado Ir pra todas as festas Da região Ele achou por bem Fazer uma parceria Com o seu Antônio Preto É um parceiro É quase dois corações Em um só Então aí ele Participou O seu Antônio Preto E o seu Antônio Preto Topou É com nós mesmos E aí Surgiu a festa No vaqueiro Lá no povoado Meia Bégua Meia Bégua Boquim E aí eles fizeram Uma parceria E Chancho Mariano E Tom Em Preto É carne e urso Então Foi o parceiro Que deu certo Começaram Lá em Boquim Aí começaram Tudo aí Achando bonito São Antônio Com a esposa Dele Aí acompanhando Com o cavalo E Bora Chancho Chancho Vamos do meio Vou Bora Aí começaram Fazer E o papai Diz Faça uma E hoje A cavalgada São Antônio Preto É uma tradição Eu fiz várias lá Fiz umas três Um mais Treze Cavalgadas Um mais Treze Tem até as fotos Você já viu E nós pretendo Fazer Aqui com fé De Deus Como já falei Com o Zé Fazer as parcerias E todos os cavalgados Que eu fazia Na região de lá Eu sempre Tinha parceria Com mim Aqui Eu fui Fazer Primeiro Para convidar Para o pessoal Todo mundo Porque eu gostaria Eu gostaria De animação E aí Eu morri Daí São Antônio Preto Sempre Nós tínhamos parceria Ele ajudava na minha Eu ajudava na dele Hoje estou aqui Junto com vocês Para que a gente Possa Dar continuidade Nessa festa Hoje nós não Podemos fazer ela Como já foi Como era Mas estamos aqui Vendo se nós Fazemos essa Gravação Esse vídeo Para que amanhã Possa ser Estabalecido Aí no Brasil Inteiro E seja mais Reconhecido A missa de vaqueira De Tonho Preto Tonho Preto Tonho Preto É uma figura Vamos dizer assim Folclórica Aqui da nossa Cidade de Boquim Quando a gente Pensa em Tonho Preto A gente pensa Na cultura Olha para ele Automaticamente Você vê cultura Você vê Você vê uma pessoa Que leva Que leva Para a sua vida Isso no DNA E não só Ele traz consigo Como ele passa Para a sua família Que eu acho Muito interessante Porque Quando você Quer propagar Cultura Quando você Quer que a cultura Viva Você tem Deixar viva Na família Você tem Deixar viva Nas pessoas Que estão Ao seu redor E às vezes O muito Da cultura Se perde Porque as pessoas Não propagam Então Tonho Preto É diferente Ele mora lá No povoado Céu No povoado Céu Um povoado Que até Curioso Leva o nome Céu Por ser Um povoado Acima dos outros Porque geralmente O povoado É o mais baixo E o céu Tente subir muito E fica entre as nuvens Então as pessoas Naquela época Apelidaram de Por voar do céu E Tonho Preto Traz essa Essa questão Cultural Essa bagagem Eu nasci Eu nasci No município De Riachão do Danta Numa fazenda Por nome Da Malaveia E me criei Em outra fazenda Por nome Do Paraná Que morria Tinha uma usina De Muecana Quando eu vim Do Paraná Pra aqui Pra Meia Légua Eu vim Com 14 anos De idade 14 anos de idade Acabei de me criar Aqui na região Do Buquinho Agora sou filho De Riachão do Danta Tá De lá E aí Me criei aqui Até quando Fui me casar Eu fui Eu carreguei a moça Aí tive Não quis Não quis ficar Aqui no Buquinho Corri Pra me casar Em Riachão do Danta Eu casei A primeira vez Convivi Cinco anos Com a família Com a mulher Mas não deu certo Aí se separei Ficou Três filhos Foi cinco filhos Que nasceu Mas morreu Dois Ficou três É os três filhos Mais velhos Que eu tenho Aí depois Tornei a me casar Com outra moça Com outra Aí com essa outra Eu tive 17 Filho com ela Tivemos 17 Se criou 12 Estão tudo criados Graças a Deus Estão tudo criados E eu Foi quando Também Não deu certo Passei os 10 anos Com ela Não deu certo Aí eu O que fiz Fiquei agora Coisando Pegava uma botada Dentro de casa Não dava certo Pegava E aí Curtiu? A gente vai pro intervalo Rapidinho E volta já Tchau 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 Tchau